Vamos na beira do rio Vou fechando a minha porta porque não me importa Fica aqui trancado, fica aqui de lado Fica aqui fechado sem poder viver Vou fechando a minha porta porque não me importa Fica aqui trancado, fica aqui de lado Fica aqui fechado sem poder viver Vamos decolar com o vento Já tá no momento ficando mais leve Vamos decolar com o vento Já tá no momento ficando mais leve Vamos decolar com o vento Já tá no momento ficando mais leve Mais calma Calma que eu já tô mais calmo Procurando algo e não falta saudade Calma que eu já tô mais calmo Procurando algo e não falta saudade Calma que eu já tô mais calmo Procurando algo e não falta saudade Vamos sair sem ter hora, vamos ficar fora Se a rua tá cheia, vamos sem demora Sem perder a hora, não é brincadeira Poder respirar, caminhar, conversar, combinar Vamos sair sem ter hora, vamos ficar fora Se a rua tá cheia, vamos sem demora Sem perder a hora, não é brincadeira Poder respirar, caminhar, conversar, combinar De tudo com boa intenção De tudo com muito do mundo, de cima pro fundo, pra longe da cerca De tudo com boa intenção Vamos na beira do rio pra matar o frio Eu vou fazer fogueira Vamos na beira do rio pra matar o frio Eu vou fazer fogueira Vamos na beira do rio pra matar o frio Eu vou fazer fogueira Vamos na beira do rio pra matar o frio Eu vou fazer fogueira Encantar